Fala Boca Boa! Eu tô aqui no Empório do Sabor com o Thiago Nonato. E quer saber qual o petisco escolhido para o Comida de Boteco 2019? Logo depois da vinheta! Boca Boa, nós trouxemos a feijoada de uma forma diferente. Trouxemos um bolinho de feijoada recheado com paio, couve e carne seca. E também trouxemos dois molhos para acompanhar, um vinagrete picante e um molho de laranja. Posso provar? Boca Boa! Aqui temos toda a tradição da feijoada em um bolinho espetacular. Venha para o Empório do Sabor, peça um bolinho de feijoada. Nós contamos muito com seu voto e queremos ser campeão. Vote no Empório do Sabor. E lembre-se, se beber, não dirija!